Oi Alô, boa tarde Boa Eu queria falar com a dona Laura, por favor Sou eu, Laura, quem é? Boa tarde, quem fala aqui é Aristarco Pederneiras Eu estou ligando porque ouviu o seu anúncio Aristarco Pederneiras Pederneiras Seu criado, viu? Fala Estou telefonando porque ouviu o seu anúncio E me interessei muito Gostaria aí de estar contratando os seus serviços, compreende? Ah tá, sem problema, fala Espia, Laura Eu gostaria de saber alguma coisa a respeito aí dos seus atributos físicos Loirão em 73, olhos azuis, cabelos curtinhos, seus fartos, coxas grossas, 40 anos Ah, me parece muito bem seus fartos, né? Isso, eu faço estilo aquela mulher alemã Opa, então isso atende bem a minha demanda, compreende? Uhum Espia, Laura, estou vendo aí que você é uma pessoa que sabe falar muito bem, articulada Eu queria saber, minha filha, você realiza fantasias? Qual sua fantasia? Eu tenho uma fantasia especial que eu queria saber se você poderia realizar Que é se você se vestisse pra mim aí de doméstica Eu não tenho roupa Ou de faxineira Mas e se eu tiver, eu tenho uma roupa aqui, eu poderia? Porque eu já contratei outras moças Ah, sem problema, eu boto a roupa E será que eu poderia contratar você pra amanhã? Certo, que horas? Às 11 da manhã Tá bom, é só você me ligar E sai o que, por volta de 18 horas, 6 da tarde? Você quer ficar esse tempo todo comigo? Sim, é porque eu vou lhe explicar Hoje já é fim da semana, não é? A louça já está na pia e já está acumulando muita coisa, compreende? Acho que você vai ter bastante serviço durante o dia Hã? Então acho que tem que ser o dia inteiro, sim Ah, eu vou fazer faxina na sua casa? Ué, mas por que você acha que eu estou lhe contratando? O viado Hã? Eu vou lhe explicar, minha filha É que o vovô aqui odeia poeira, compreende? Odeia desordem Pode ser aí que quando a minha casa estiver limpinha Que me deu uma vontade de... Compreende? É Pode ser que eu fique tão... Tão excitado aí com aquela limpeza do meu apartamento Que a gente consiga até chegar aí aos finalmentes, hein? Ah, depois que eu fazer a faxina, você me come? É claro Ai Tá bom, 400 reais Como é? 300 reais 300 reais? É Por isso, você vai ter que lavar toda a minha roupa e encerar o meu carro, filho Você acha que eu vou fazer faxina na sua casa por quanto? 50 reais? Por 500 reais eu quero que você lave as minhas cuecas aí, pelo menos Ah, vou lavar as suas cuecas também Olha, vamos fazer o seguinte Vou fingir que você nem me ligou Não, mas pera aí, minha filha Eu estou tratando contigo É pra você vir aqui fazer uma faxina Eu não sou uma empregada doméstica Eu sou puta Você ligou e foi pra um puteiro Tá? Velho babão Safado Pera aí, velho PIC 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 PIC